Novos horizontes e oportunidades Foi uma experiência única, foi uma troca de vivências, nesse momento tão delicado que as pessoas estão passando e as pessoas chegaram com uma visão e saíram com outras. Acho que quem veio armado se desarmou total e passará a ter uma outra percepção do que é esse conviver nesses novos tempos e essa vontade de buscar novos horizontes, criar novas oportunidades e novos momentos.